Olá galerinha do YouTube, desculpei esse negócio aqui, para o que eu estou falando, hoje eu vou ensinar vocês como usar mensagens de texto, como essa daqui ó, sabe, isso aqui é importante notícia from hotel management, esse negócio eu não sei falar, então, e por esse código, muita pessoa tem dúvida, outra razão é fácil, mas, sempre tem alguém que não sabe, eu vou pôr aqui ó, é, código é esse daqui ó, depois isso aqui, os dois pontos, ra, escreve algo, vídeo, aula, caraca, vou deixar o vídeo aqui, vou dar um ra aqui ó, Opa, olha, desculpei o que eu estou errado, o que você quer que ele fale, de aula, apareceu aqui, portão específico, então é isso, e também mais uma dúvida, que foi lendo pela galera, aqui no Onze, quem pediu, é, tem aqui, a ferramenta bom, de ter esse, hotel, LFT, sei lá falar, esse negócio aqui, é, tem aqui, 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 mas, é bonita, vou escrever aqui ó, algo, não sei, como é funcionar, ou não funcionou, que engraçado né, não funciona se é incrível, por aí, também se vocês não tem currently, só também não funciona, ó, tá galera, Então é isso que eu falo hoje, e por favor acesse aqui o site da RABOX, acessem, é, HTTP, desculpa aí, e também o site aqui da RABOX, vocês estão vendo o vídeo, ó, aqui ó, www.raboxboogies.blogspot.com E aí galera, também vem aqui com a nossa parceria, é, criar rabo e fazer, Mas aí da HTB É isso galera Tem todas aqui E é isso Obrigado Vai Equipe Valeu